Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os olhos dos sapatos da graça. Tenho que ficar a falta dos desejos, dos desejos, tenho que esquecer a falta, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, tenho que ter mãos vazias, tenho que ter mãos vazias. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que limpar o chão. Dos falácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristombo, tenho que me achar metombo. E apesar de um mal tamanho, a liberar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me achar metombo. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, adeus, dar as costas, cantar. Decidido pela estrada, que ao fim dar, vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Do que eu pensava em um cara.